Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do blog cursos.construir.rq.br. Hoje nós estamos na videoaula de número 32 do Revit 2013, módulo básico. Hoje nós vamos falar sobre como inserir luminárias no forro e nas paredes. Porém, o mais importante aqui que nós temos que deixar claro é que não se trata de uma aula para renderização, ok? Nós não vamos ver as propriedades de luz, de sombra, toda essa parte. Nós vamos simplesmente aprender a inserir as luminárias como uma etapa do projeto. Por quê? Porque além de ser um curso básico, nós vamos ter um módulo somente de renderização que eu ainda lançarei aqui no ano de 2014, ok? Então, vamos lá. Importante entender também que no Revit nós temos hospedeiros e temos componentes. Então, por exemplo, uma parede é um componente, a parede é um hospedeiro e a janela e portas elas são componentes. Então, você só consegue inserir uma janela e uma porta dentro de um hospedeiro que é a parede. Você não consegue colocar uma família de uma porta solta dentro do Revit, ok? A mesma coisa acontece com as luminárias. Nós temos as luminárias que elas precisam de hospedeiro e geralmente é um forro. Mas também existem algumas famílias que podem ser inseridas em paredes e também no piso. E outras, uma outra categoria de luminária que não precisa de hospedeiro nenhum. Mas daí vai variar de acordo com o template, ok? De acordo com o template que o autor da família escolheu para desenvolvê-la. Então, não adianta isso. Se você achar, por exemplo, uma família de Revit que seja para forro, não adianta você tentar inserir na parede que não vai dar certo. E nem adianta também você tentar inserir no nada. Por exemplo, no apartamento base nós temos forro apenas nos banheiros, no lavabo e nesse trechinho de corredor. Então, não adianta você tentar pegar uma luminária de forro que você colocou no banheiro e tentar colocar na sala de angústia, por exemplo, ok? Não vai dar certo. A não ser que você pegue essa família e copie e cole dentro de um template específico para luminárias que não precisem de hospedeiro. Mas isso daí é um assunto para uma aula já de um nível mais avançado, ok? Agora vamos nos ater aqui à nossa planta. Então, lá no blog Construir, como você já sabe, você pode baixar todos os arquivos que nós utilizamos nas videoaulas. Apenas aqui para explicar, aqui é construir.arq.br. Quem comprou o curso em DVD não precisa se preocupar que vai receber já todas as famílias aí junto com a videoaula, ok? Então, aqui no blog Construir nós temos aqui Revit. Então, você tem o it Famílias Revit, que é onde eu deixo todas as famílias que vocês vão utilizar nas videoaulas. Por exemplo, janelas, portes, portas de entrada, iluminação, que eu também vou colocar aqui e você poder abaixar aqui. E aqui, quando é um arquivo para aula, está aqui ó, Revit, arquivos para aulas. Então, aqui você tem todos os arquivos. Por exemplo, o primeiro arquivo que nós inserimos dentro do Revit para desenharmos paredes e janelas e portas, ok? Então, você vai baixar esta planta aqui que ela vai chamar, que ela se chama planta aí com locação dos pontos de iluminação. Você vai baixar esta planta em DWG e vai inserir dentro do Revit para poder trabalhar melhor a composição aí das luminárias, ok? Então, é bom também, se você não se lembra de como inserir no Revit, é bom que você retome a videoaula clicando aqui no ícone. Ou você pode vir aqui em Revit, tá ok? Revit, módulo básico, não confundir onde estão os cursos com onde estão os arquivos de trabalho. Aqui é o site, construir.rq.br. E aqui é o blog, ok? Então, também você vai baixar o arquivo DWG e vai baixar estas famílias aqui. Você vai baixar as famílias de luminárias para forro e parede. Para daí, então, nós podemos trabalhar no Revit. Lembrando que você precisa aí saber como inserir um projeto no Revit e foi o que nós tratamos na aula de número 06, ok? Bem, considerando que você já baixou as famílias e o arquivo de iluminação lá do AutoCAD e que você já descompactou e salvou no seu computador, nós vamos agora aqui na planta baixa, na planta de piso, não é na planta de fogo refletido, na planta de piso. Nós vamos inserir, vamos importar a planta do AutoCAD, ok? Mas para não confundir com essa planta base que nós já temos, que estamos trabalhando desde o início do projeto, vamos então ocultá-la dessa vista. Digite IBG. Aqui em categorias importadas, você já cansou de fazer, basta desmarcar aqui, aplicar, ok. Então, a planta já saiu. Vamos agora importar, relembrando a aula de número 6, você vem aqui na aba inserir, importar CAD, ok? Então, você vai procurar no seu computador este arquivo aqui, projeto base, pontos de iluminação. E aqui você vai deixar em cores preto e branco, camada todos, unidades de importação metro, posicionamento, centro para centro, colocar em primeiro pavimento, ok? Dúvidas? Veja a aula de número 6. Abrir. Vai aparecer essa mensagem ou não, você pode clicar em fechar. Aqui está a nossa planta, que nós vimos lá anteriormente, e aqui estão as indicações. Talvez seja melhor a gente dar uma olhadinha aqui no blog, nessa planta. Vocês estão vendo? Aqui já está em vermelho, fica mais fácil de entender. Então, todos esses pontos aqui, olha, são na laje, tá ok? Porque não tem laje aqui nesse ponto. E aqui nós temos uma pequena legenda, que na verdade eu não vou considerar tanto, porque se eu quiser colocar, por exemplo, uma luminária aqui retangular ou uma luminária quadrada, vocês podem ficar à vontade. Esta planta aqui, esse projeto, foi o que foi entregue pela construtora para os proprietários. Então, é claro que depois que o proprietário recebe, ele coloca bem mais iluminação nesse fogo aqui do banheiro, até, dependendo do arquiteto que fazer o projeto, até dentro do box fica com decoração, fica com iluminação decorativa, ok? Então, muda bastante o projeto. Mas como nós estamos seguindo o projeto da construtora, vamos então em frente, tá ok? Vamos aqui voltar para o Revit. O importante aqui é, vamos alinhar este ponto, esse, vamos, esse pilar aqui com esse, vamos usar aqui em modificar, alinhar. Então, eu quero, essa é referência e essa é a outra referência, tá ok? Sempre usando primeiro a referência que está correta, que é onde você quer que fique tudo. Então, essa é a outra referência e essa é a outra referência. Por que eu não usei como referência parede? Porque eu achei melhor aqui usar o pilar, porque o pilar está sem revestimento ainda. E aqui nós temos revestimento, fica mais complicadinho para ficar mexendo, porque na planta do AutoCAD não tem revestimento, ok? Então, considerando que a nossa planta já está aqui, nós vamos ter que mudar também o deslocamento dela. Clique em modificar para encerrar o comando modificar, ok? Então, pode ver que aqui, olha, nós estamos vendo essa planta. Olha aqui no 3D, em que nível que está essa planta. Ela está aqui, ó. Está vendo aqui o ponto de iluminação? Só que a nossa planta do forro, que é onde nós vamos trabalhar, ela está em que nível? 2,20. Então, você não vai enxergar nada. Se você colocar, olha só, vem aqui na planta de forro refletido, olha só. Ué, mas 2,20, você pode se perguntar, mas eu não estou olhando para baixo, não enxergo tudo que está baixo, não. Lembrando que a planta de forro refletido, você vai enxergar o que está para cima, de baixo para cima, ok? Então, vamos voltar aqui no 3D. Marca a planta, ou mesmo aqui na planta do primeiro pavimento, olha. Você pode marcar essa planta aqui, clica em alguma luminária, olha, já está tudo vermelhinho. E aqui em deslocamento da base, você já pode marcar aqui, por exemplo, olha, 2,3, porque a gente não está olhando de baixo para cima. Então, tudo bem. Vamos ver aqui se está bom 2,3. Se não tiver, a gente trabalha com 2,20, tá ok? Vamos fazer um teste aí. Então, já subiu, ok? Vamos para a planta de forro refletido. Certinho. Não apareceu o do banheiro aqui, então, o melhor é a gente colocar a 2,20, então, tudo bem? Já que ela já está aqui, vamos marcar aqui a 2,20. Ok? Prontinho. Então, está aqui aí. Nós estamos enxergando, inclusive, a cuba, o vaso, mas é do arquivo DWG, tá? Não confunda, não é do arquivo do Revit que nós mexemos. Então, olhando aqui no 3D, olha só onde que ficou situada a nossa planta, ó. Ela está realmente voando aqui em cima, ó. Ok? Apenas para nós entendermos. É o desenho 2D que está aqui. Bem, vamos voltar para a nossa planta aqui de forro refletida. E nós podemos agora inserir as luminárias, vamos começar pelas luminárias de parede. Hoje nós vamos ver as luminárias de forro e parede. E na próxima videoaula, vamos trabalhar com luminárias sem hospedeiro, ok? Que é um pouquinho mais trabalhoso aí, tem alguns truquezinhos aí. Então, muito cuidado na hora de separar as luminárias. Então, vamos lá. A mesma coisa de sempre, né? Arquitetura. Inserir componente. Como eu ainda não tenho nada aqui de iluminação carregado, o que eu vou fazer? Venho em carregar a família. Aqui dentro do Revit mesmo, você vai encontrar a iluminação. Você vai entrar em arquitetura, olha. Externo, específico do Brasil. Então, você tem essas luminárias aqui já. Por exemplo, vamos usar essa daqui, olha. Essa cilíndrica que está também dentro dos arquivos que eu passei para vocês. Então, eu posso colocar aqui a cilíndrica, abrir. Só que aqui, na nossa tabela, se nós viermos aqui, ela está a dois metros do piso, ok? Porque uma arandela de parede, o ideal é que ela fique entre 2 e 2,20. No caso, ela está a dois metros. Então, você vai marcar aqui dois metros. Lembrando que nós só enxergamos na planta de fogo que está de 2,20 para cima. Então, ela não vai aparecer aqui, ok? Ela vai aparecer apenas no 3D. A não ser que nós abramos um recorte por aqui. Vamos lá. Pode ver que aqui, olha, não está nada habilitado. Porque ela é uma luminária de parede. Mesmo que eu venha aqui no forro, não habilita. Agora, eu vou chegar aqui perto da parede, olha só. Automaticamente, já habilitou a luminária para mim. Porque o hospedeiro dela é de parede. E aqui vai aparecer uma mensagem dizendo que ela não é visível nessa vista, ok? Nós já sabemos. Vamos aproximar, aproveitar e já vamos inserir aqui também, ok? Agora, você pode encerrar. Vamos ver no 3D como que ficou? Olha só. Está aqui a nossa luminária. Exatamente na parede. Aqui e aqui. Agora, o que você pode fazer? Você pode carregar outras famílias. Por exemplo, vamos lá. Olha só. Inserir. Carregar a família. Vamos pegar uma família que eu deixei aí para vocês. Aqui em biblioteca, os documentos. Estamos aqui, olha. Família, iluminação, fogo. Foi o que eu deixei para vocês. Paredes. Vamos ver quais as luminárias que eu tenho aqui. Olha, eu gosto dessa daqui, olha. Arandela de vidro. Talvez não seja o ideal para a área externa. Mas vamos considerar que o proprietário vai colocar vidro, vai fechar tudo e vai colocar uma cobertura, ok? Apenas para nós termos ideias de como poderia ficar. Então, eu vou carregar essa luminária, ok? Já foi carregada. Basta para trocar, olha. Basta clicar e você vem aqui e escolhe a outra luminária, olha. Arandela de vidro. Vamos ver como vai ficar. E clica aqui para baixo. Espera aí, ela não pegou. Eu quero essa luminária aqui, ok? Pronto, olha. Bem mais bonita, né? Que é essa daí que tem no Revit, olha. Bacana. Então, depois da renderização, essa daqui, eu sei que na renderização, o face de luz dela vem para baixo. E essa daqui é mais bacana porque ela tem a iluminação para baixo e para cima, ok? Então, vamos lá. Em relação à iluminação de parede, é isso aí. Vou trocar apenas essa para ficarmos com duas iguais e você pode escolher a qual você quiser. Cuidado que quando você for marcar, não é essa daqui que está marcada com cinza. Você sempre tem que escolher a de baixo. Muitas vezes, vem várias dimensões diferentes aí para você escolher, ok? Então, agora, vamos fazer a iluminação de forro. E nós temos cinco opções também que eu deixei aí para vocês, ok? Agora, vamos lá na planta de forro. Já essas luminárias de forro, elas vão aparecer aqui nessa planta. Por quê? Porque elas vão ficar embutidas no forro, exatamente a 2,20. Então, basta carregar também a mesma coisa. Vamos aqui em arquitetura, inserir componente, carregar família. E vamos já procurar também aqui dentro da biblioteca que eu passei para vocês, ok? Revit aqui, famílias, forro, ok? Então, você pode, por exemplo, colocar uma luminária quadrada. Vou carregar essa daqui ou uma iluminação de forro redonda. Olha, você tem várias opções, tá ok? Um spot de embutir, olha, para três lâmpadas ou para uma lâmpada. Vamos testar essa daqui, iluminação de forro redonda plano. Vamos ver como que ela é, olha só. Eu vou, então, abrir e pode ver que aqui, olha, ela não habilita para mim, nem para a parede, nem para lugar nenhum. Agora, no forro, basta chegar aqui no forro, olha, que ela já está habilitada. Então, aqui, olha, já inseri aqui no forro. Eu posso, inclusive, já inserir em todos e depois eu mudo. Se eu quiser mudar alguma coisa, eu mudo, olha só. Eu vou inserir em todos os pontos aqui do nosso banheiro e também aqui do corredor. Olha só, tem um, dois, tem esse outro aqui. Ok, olha, tem esse outro ponto aqui no forro e mais esse outro ponto. O ideal aqui, o mais bacana aqui, é que fique a luminária que está nos banheiros, fiquem diferentes do que está no corredor, né? Vamos ver, então, aqui. Deixa eu clicar aqui em modificar e vamos dar uma olhadinha aqui no 3D como que ficaram as nossas luminárias, ok? Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, aqui, eu vou levar um pouquinho pra cá, para nós vermos aqui. Eu cortei bem no meio da parede, por isso que está cor de rosa, ok? Pronto. Cortei um pouquinho mais. Olha só, essa luminária aqui, olha, ela é um globo, né? É meio antiga até, mas precisa do gesso, é embutida no gesso de qualquer forma. Então, agora, para modificar, basta que você carregue outras famílias e vá testando aí o que você quiser. Por exemplo, vamos lá, arquitetura. Arquitetura não. Vamos em inserir, carregar a família. Então, eu vou voltar aqui. Você pode até carregar todas de uma vez só. Você pode marcar. Eu não vou fazer aqui porque ele dá uma travada aqui no computador. Então, eu vou carregar realmente uma por uma, ok? Então, olha só. Nós colocamos qual? Nós colocamos essa daqui. Iluminação de fogo. Vamos testar essa daqui. Olha só. Essa luminária aqui, tá ok? Vamos ver como que ela é. Abrir. Vamos lá. Então, agora, basta trocar. Nós acabamos de trazer a luminária e vamos trocar por essa daqui, ó. Tá vendo que tem vários modelos aqui, ó. Como eu falei para vocês, essa daqui, ela mostra a capacidade aqui de iluminação. Essa daqui é a mesma coisa. Por enquanto, não vamos entrar nesse detalhe. Numa aula futura específica aí de renderização, nós vamos ver toda essa parte, ok? Então, vamos supor, eu vou colocar aqui uma iluminação. Vou colocar essa primeira aqui. Porque eu quero ver, na verdade, apenas o modelo da luminária. Olha só. Ela é... Ela é totalmente embutida no fogo. Ok? Você só vai ver o pontinho. Olha, bem diferente dessa daqui. Então, vocês agora têm que dar uma treinada. Têm que brincar, na verdade, aí na planta. E ir testando. Inclusive, quem comprou o DVD, né? Dentro da promoção do Super Combo Rabbit. Vai receber aí uma mega biblioteca de famílias, de brinde. E você pode baixar toda a iluminação. E pode ir testando aí, trocando a iluminação. Fazendo aí o que você achar melhor, ok? Então, pessoal. Por hoje é isso aí. E eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.